Música Nesta segunda-feira, a deputada Renata Souza veio até o Centro de Artes da Maré para realizar uma solenidade de homenagens. A presidente da Fiocruz, Nízia Trindade, recebeu o prêmio Ana Nery da Saúde. E a fundadora e diretora da ONG Redes da Maré, Eliana Souza Silva, foi condecorada com a medalha Tiradentes. O evento contou com a presença de autoridades, moradores da região, lideranças sociais e com a participação da Orquestra Maré do Amanhã. Música A autora da comenda, a deputada Renata Souza, que é cria do Complexo da Maré, falou sobre a importância do trabalho realizado durante a pandemia pela Fiocruz e pelas Redes da Maré, que juntas promoveram um dos maiores programas de vacinação em massa, o Vacina Maré, que fez da região uma das menos afetadas com a incidência de transmissão e internações por Covid durante o ano passado. Nízia, enquanto presidenta da Fiocruz, Eliana, enquanto presidenta aqui da Redes da Maré, conseguiram confluir forças para mobilizar dentro da Maré a maior vacinação que a gente pode imaginar diante de uma pandemia. Então, eu homenageá-las também. É uma forma da gente agradecer, enquanto Assembleia Legislativa, mas eu pessoalmente, enquanto cria da favela da Maré, sem dúvida nenhuma, tenho uma gratidão enorme. Essas mulheres salvaram vidas aqui dentro da Maré, e não só na Maré, no Brasil. Então, nesse sentido, é central. E essa homenagem aqui, no chão da favela, da periferia, também para marcar esse lugar de uma Assembleia Legislativa que vai a todos os lugares, que atende a todo tipo de população, foi da Assembleia Legislativa também, que a gente conseguiu 20 milhões para o enfrentamento à Covid-19 nas favelas e periferias. E quem está organizando esses 20 milhões é justamente a Fiocruz. Ou seja, tem muito trabalho junto à Assembleia Legislativa, tem muito trabalho junto com os mobilizadores locais e com espaços de ciência, tecnologia e de vacina, como é a Fiocruz. Fundadora da Redes da Maré, Eliana, falou sobre o trabalho da instituição que promove, através da arte, da educação e de diversos projetos sociais, a transformação na vida de jovens. Que são apresentados a um novo mundo de oportunidades. A Rede da Maré, ela foi criada nesse espírito e dentro desse contexto de ser uma organização que, criada por pessoas daqui, pensam os problemas que vivemos aqui e cria incidência para mudar as questões que a gente entende que precisam ser mudadas no campo dos direitos humanos. A rede trabalha com alguns eixos, então a gente se organiza a partir do eixo do direito à educação. Um outro eixo é a arte, cultura, memórias e identidade. Tem um eixo que se chama direitos urbanos socioambientais, o eixo de saúde e o eixo de segurança pública. Então a gente se organiza a partir desses eixos e desenvolve projetos a partir dessa temática, entendendo que são direitos que historicamente são negligenciados para a favela e que a gente precisa não somente produzir conhecimento sobre essas temáticas, mas também desenvolver projetos e criar incidência para a política pública. Hoje é um momento de alegria, é um momento de reconhecer esse trabalho, mas também reconhecer que é uma luta que a gente não pode parar. A presidente da Fiocruz destacou o trabalho da instituição durante a pandemia, que foi pioneira nas pesquisas e monitoramento na profissionalização de agentes da saúde e que, em parceria com a Universidade de Oxford, desenvolveu e produziu em larga escala uma das primeiras vacinas contra a Covid distribuídas no país. Nízia também fez questão de destacar a importância de expandir o trabalho das instituições públicas para dentro de comunidades como a Maré e falou sobre o sentimento de poder ter o reconhecimento por parte do Parlamento Fluminense. A Fiocruz, no enfrentamento à pandemia, ela produziu a vacina hoje com a tecnologia totalmente incorporada, Oxford-AstraZeneca, agora Covid-19 e recombinante Fiocruz, 160 milhões de doses foram entregues ao Sistema Único de Saúde, mas além disso, além de realizar pesquisas, cursos, atividades de testagem, toda a parte de vigilância em saúde que precisamos incrementar, nós desenvolvemos uma linha para o enfrentamento à pandemia de Covid-19 nos territórios mais vulneráveis, acreditando que deveria ser um trabalho não para as populações, mas junto com as populações, as suas organizações e as suas lideranças. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto